E aí galera, tá mandando de cavalo aqui ó, Leia, olha o cavalo que sobrou pro pônei, sobrou pro pônei Também passei a manhã nove e meia de cavalo, não vai ter a noite por causa do tempo Tô tentando, tô filmando Eu gosto de foto Eu gosto de vídeo Vamos Cascão, vamos A gente faz uma boca Uma língua Amor Esse cavalo, eles marcham? Eles marcham não, né? Ah, então ele tem mais de cima Não, não é nada só que valeu Ah, eu tô com o pão, ele tá olhando Perdendo o cavalinho Olha, tá ligeiro É mais forte o pequenino? Nossa, eu vou ficar aqui o dia inteiro Pelo que ele é bonitinho, né? Só vou revezar os cavalo Ai, não é prestar Não, acho que assim não Só que você fala ali Eu não sei, cara, eu não sei da onde que vem essa água aí Eu não posso falar que é de mim Ah, não filmei aí de cavalo Eu tô com o cavalo Cascão, meu amigo Ele tá com o cavalo Capitão Parece eu não sei o nome não O pequeno é Chico Chico? O Fernando com o Chico É Chico o nome dele É Chiquinha Você já tinha andado a cavalo? Eu já, minha mãe tinha 4 mil Cria? Nossa, eu não preciso nem dirigir eles, amor Oi? Não preciso nem dirigir eles Ele já sabe o caminho Ah, ele tá seguindo o Capitão aqui, ó Eu já, minha mãe